Seguimos em frente, temos o Vasco Marques, especialista em redes sociais, que hoje vem falar sobre... Explica-me lá! É isto que eu tenho aqui? É mesmo isto que esteja aí? É mesmo isto que esteja aí? Eu sabia que tu ias adorar! Vai, com medo, agora! Está, João? Aliás, tu hoje estás toda Instagram, com a cor do Instagram, não é? Estou, é roxo, já a cor do Instagram. Eu tenho sim um roxo, tenho um roxo, tenho um roxo, um cor de rosa, sim. E então, conta-me? Então, estamos live no Instagram, claro. Claro, não podia deixar de ser, não é? E também temos live 360. Ah, isto é vários lives, não é? Ok, temos vários lives, exatamente. Muito bem, então. Olha, então, escusado será perguntar o que é que tu achas do Instagram, não é? Adoro. É a tua rede social de eleição, sem dúvida, não é? Preferida, preferida. A tua rede social preferida. Sim. Podemos utilizá-la para fins pessoais ou para fins profissionais? Profissionais. No teu caso, até usas o Mix, não é? Sim. Acabas por usar para os dois fins. O grande desafio hoje em dia é como é que as empresas, como é que as marcas o podem utilizar. Algumas já utilizam rosalmente bem, mas a maioria tem medo de utilizar ou não sabe como utilizar, porque o registro é totalmente diferente do Facebook ou de outra rede social. Só para enquadrar, existem mais de 800 milhões de utilizadores únicos mensais do Instagram e mais de 500 milhões de utilizadores únicos diários. E 300 milhões utilizam as histórias do Instagram. Ah, boa. Portanto, como a rede social, na verdadeira exceção do termo, é a seguir ao Facebook, pelo menos... É a que tem mais. Pelo menos na nossa região, se fôssemos para o Oriente já não seria esta, já seria o WeChat. Mas a seguir ao Facebook... Ah, é? Não conheço. O WeChat tem mil milhões de utilizadores, é a rede social dominante na China, portanto... Ah. E ainda tem margem para crescer. Tem mil milhões, mas tem margem para crescer. Muita. O Facebook tem 2.2 mil milhões, abaixo do Facebook temos YouTube, WhatsApp e Messenger, mas o YouTube e esses Messenger estão numa categoria um bocadinho à parte, não só uma rede social, na verdade, a exceção do termo, o Instagram é. E por isso, digamos que é a segunda rede social, ou a rede social mais predominante é um público até aos 35 anos, é muito forte, mesmo acima dos 35, há um público considerável que o utiliza. Já temos aqui muita gente a assinar, a dizer olá, Isaura, A.M. Costa, portanto, muita gente já aqui no Instagram a... A comunicar. A comunicar. Então, eu trouxe aqui uma lista das maiores contas no Instagram. Então, a maior conta do Instagram, a seguir ao Instagram, é a Selena Gomez, tem 138 milhões. Logo a seguir, é o nosso Cristiano Ronaldo. É lá, não sei se por causa, não sabia. 130, por pouco, está, a Selena Gomez já é a maior conta do Instagram já há vários anos. Pois, eu tinha ideia que agora tinha sido, agora era uma cardácea no qualquer. Não, a seguir, portanto, temos a Selena, 138 milhões, Cristiano Ronaldo, 130. Ai, deixa-me confirmar isso. Posso confirmar? Podes, claro que sim, claro que sim. E depois temos a Ariana Grande. Tu conheces a Ariana Grande, não é? Conheço. Portanto, olha, então, tiras uma foto com ela, ela taga-te no Instagram, passas logo para milhões, vais ter logo outros seguidores. Depois a seguir é a Beyoncé, depois a Kim Kardashian, 113. 113, não é? Confirmes aí? O quê? A Kardashian? Kardashian. A Kim, eu estava na Kylie, a Kylie Jenner tem 110. Sim, sim, Kylie 110, exatamente. E a Kim? Depois Taylor Swift. 112. Pois, sim, 112 e tal, resolveu por 113. Portanto, é isso. Portanto, o Cristiano Ronaldo está em segundo, não muito longe no primeiro lugar. E tem uma conta de estar muito, muito ativa. Muito mesmo. É o único português que está no top 20, se calhar para no top 100, provavelmente. Bem, é uma curiosidade, é interessante, até porque neste ranking podemos nos inspirar, pois há aqui várias categorias, não é? Podemos nos inspirar, o que é que eles fazem, se for uma marca, aqui não temos nenhuma marca neste ranking, mas se temos mais tempos. Podemos perceber o que é que estão a fazer, o que é que resulta também para nos inspirarmos. Resumidamente, em termos de estratégia Instagram, o que é que devemos pensar, antes de começar, não é abrir a minha conta Instagram e começar a despejar conteúdos. Temos que pensar o que é que vamos fazer. Então, primeiro, o que é o meu público-alvo no Instagram, que pode não ser o mesmo no Twitter, no YouTube ou no Facebook. Pode, aliás, será diferente, provavelmente, terá preferências diferentes. O que é que ele quer ver na minha conta Instagram? Certamente são coisas diferentes. Se calhar conteúdos mais inspirativos, conteúdos que entreguem mais valor e conteúdos que não sejam comerciais. É, normalmente, este tipo de conteúdo que queremos no Instagram. Depois, quanto ao formato e quanto ao tipo. Quanto ao formato, se eu vou colocar fotografia, se vou colocar álbum, se vou colocar vídeo, se vou fazer stories, naturalmente tenho que fazer stories, se vou fazer live stories e com frequência. E quanto ao tipo, se vou ter tipo de conteúdos mais inspiracionais, mais informativos, por exemplo, na minha atividade, profissional de marketing digital, se calhar não vou ser tanto tão inspiracional, não é a minha função no Instagram, mas entregar valor como novidades de marketing digital, tentar entregar esse tipo de conteúdos que o público tem interesse. Depois, portanto, eu vou definir isso no público, vou definir os conteúdos e vou definir para mim quais são as métricas importantes. Naturalmente, os seguidores são sempre uma métrica importante. As visualizações, nas histórias, consegues ver as visualizações que têm e também consegues ver, se tiveres uma conta profissional, consegues ver o alcance que as publicações no feed tiveram. E tendo conta profissional, também se consegue ver nas histórias, na última semana, o alcance que cada uma delas teve. Eu faço isso. Vejo a conta profissional, não é? Tenho, tenho. Então, isso está a ter informação muito valiosa para perceber o que é que está a gerar mais interação e que, às vezes, não é aquilo que tu estás a pensar ou mais gostarias, se calhar. Sim, sim. Uma pessoa vai adaptando, não é? Exatamente. É espetacular. E as pessoas não reagem. Uma outra coisa banal, de repente, reagem mais. Então, temos que ir sentindo o público e acompanhando. Ir adaptando, não é? Então, essas métricas ajudam-me a acompanhar. Aqui eu faço uma nota muito importante. Quem quer estar no Instagram com objetivos profissionais, deve ativar a conta profissional. Ela é grátis. Basta ir às definições e já ativá-la. Quem quer ter uma conta no Instagram pessoal para ir publicando umas coisas, pode ter uma conta privada ou simplesmente continuar com a conta pessoal e não ter a profissional. É importante também definirmos um orçamento para anúncios. Uma marca que vai comunicar, que vai inspirar, que vai criar relações no Instagram, deve pensar num orçamento. Porque, para além dela estimular esta relação e estabelecer esta relação, ela naturalmente também vai querer vender. Então, imaginem que é um negócio de roupa para um público feminino. Então, para vender, tem que fazer anúncios para a publicação ser clicável. Só há, a rigor, para a maioria das pessoas, só há um sítio no Instagram que é clicável, que é na biografia, podemos lá colocar um link. Nas histórias também pode ser clicável se eu tiver mais de 10 mil seguidores, o que não será para todos. Será para uma minoria, tem que chegar aos 10 mil seguidores, pelo menos para já. Se eu fizer anúncios, tanto as histórias passam a ser clicáveis, qualquer história, como no feed, passa a ser tudo clicável. E aí posso direcionar para a minha loja online, para o meu site, para onde eu quiser, para vender o meu produto, fazê-lo isto de uma forma equilibrada. Já no Facebook, estar bem no Facebook também temos que pensar num orçamento para anúncios. Porque se eu quero ser comercial, organicamente tenho pouco alcance. Portanto, tenho que pensar num orçamento e que tipo de anúncios vou fazer. E depois, não esquecer como é que eu vou integrar isto em toda a minha estratégia. Se eu tenho outras redes sociais, se eu tenho Facebook, outra rede social... Por que não se achar importante? Facebook, continuo a achar importante, sim. Eu sei que tu não achas tão importante, mas também para ti é importante. Não tens lá... Costumas publicar ou não? Eu publico pouco. Pouca coisa. Quase nada, não é profissional? Quase nada. Quase nada. Mas para a maioria das marcas continua a ser importante, continua a ser a maior rede social. É claro que há atividades que é ao contrário, em que no Instagram é muito mais reativo. Como no teu caso, como se calhar um criativo, um fotógrafo... Com o público. Acho que é o público que é diferente, não é? Sim, verdade, verdade. Ou, por exemplo, uma marca de roupa para um público feminino, por exemplo, até aos 35 anos, certamente no Instagram vai ter muito mais sucesso que no Facebook. É verdade. Claramente, sim. Mas lá está. Também, do ponto de vista de marketing digital, uma marca vai estar no Instagram e vai ter mais componentes. Vai ter o website, vai fazer anúncios no Google, vai fazer uma série de coisas. Deve pensar nesta integração. Se também estiver no Facebook, provavelmente estará. Com a certeza que estará. Há aqui aspectos de integração que o podem fazer. Por exemplo, ao publicar no Instagram, alguns conteúdos pode publicar no Facebook. Não todos, mas alguns. E nas histórias também já é possível. Posso publicar a história no Instagram e automaticamente sai na página profissional do Facebook a mesma história do Instagram. Isto não significa que temos que automatizar tudo. Significa que alguns conteúdos que haja intersecção de interesses, podemos fazê-lo. Aliás, até é uma boa prática a produção de conteúdos para o Instagram, ser específica para o Instagram. Primeiro porque o formato quadrado é o mais interessante e depois é um conteúdo mais informal, mais leve, mais inspirador, típico do Instagram. Há muitas coisas que eu publico no Instagram que não publico no Facebook e vice-versa. Portanto, tem que haver esta diferenciação de conteúdos. E esta perspectiva de integração com todo o marketing digital. Quanto aos conteúdos, podem ser as stories e dentro das stories podemos ter o boomerang, o vídeo, 15 segundos. E há cada vez mais também, dentro das stories, há cada vez mais formas de publicar. Sim, é loucura. A história está em constante mutação, há sempre novas funções. Por exemplo, está em testes agora a possibilidade de poder partilhar o conteúdo das histórias. Está em testes também, isto até é fora das histórias, podermos vender produtos no Instagram, algumas marcas de roupa para um público mais jovem já tem essa função em que eu vejo uma fotografia e eu quero comprar esse vestido, então toco nessa foto e compro um vestido dentro do Instagram. Sim, já há essa aplicação. Já há algumas... Mas é no Oficieno. É, isto estive há algum tempo atrás na Madeira e curiosamente, por acaso vou usar esta história amanhã, que joga Portugal. Então, terei uma fotografia ao busto e depois foi uma aplicação e criei uma animação. E ela dizia yes e partilhei isto no Instagram, nas stories e no feed e gerou muita interação. Portanto, é um tipo de conteúdo muito informal que eu não publico noutras redes sociais, publico no Instagram. Há margem para isto. Portanto, temos a stories, temos a imagem, temos o vídeo de 60 segundos, temos álbuns, até 10 peças. E depois variantes, temos o Tiny Planet, que é baseado em fotos 360, aquelas fotos vistas de cima, que eu sou grande fã e também sou grande fã do Cinemagraph, que é o mix entre um vídeo e uma fotografia e um GIF. Portanto, são conteúdos que resultam muito bem, particularmente Tiny Planet e Cinemagraph no Instagram, têm um impacto incrível e vê-se muito pouco. Sempre para aprender. E depois temos aqui um resumo, diz que estamos aqui a falar, isto é mais uma imagem para quem nos está a acompanhar que possa captar esta imagem, terá uma foto ou fazer um print screen. Aqui, resumo do ponto de vista daquilo que pode fazer com o Instagram. Portanto, por um lado, publicar conteúdos, e temos aqui uma listagem de conteúdos que podemos publicar, seja foto, vídeo, utilizar hashtags, já agora é importante utilizar em média 6 a 7 hashtags, há estudos que indicam que é o número ideal, mais que 6 ou 7 pode ser considerado ruído e menos pode ser pouco. Portanto, é muito importante utilizar hashtags nas publicações, hashtags relevantes que me permitam ter mais alcance e também ter o hashtag da minha própria marca para encontrar conteúdos que estão a publicar relacionado comigo. Identificar a localização e os filtros. Já agora nas histórias, há uma particularidade interessante, apesar de podermos publicar também hashtags nas histórias, a localização nas histórias normalmente gera mais alcance. Não sei se já fizeste essa experiência. Não. Quando adicionas uma localização, por exemplo, o Porto. Ai não, não tinha a reparar. Então, se colocares hashtag Porto ou outras relacionadas, não tem tanto impacto normalmente. Enquanto identificas, tiras aqui uma foto, estás no Porto, então alguém que vai à pesquisa, estando nessa região, as tuas histórias vão lá aparecer como sugestão, por ser relevante. Portanto, aqui é uma dica muito interessante, sempre que for relevante, localizações. Depois temos, como estavas a dizer, temos vários tipos. Boomerang, o hiperlapso, o super zoom, a sondagem, agora temos aquela reação com o slider, não é, também. O desenho, o emoji, enfim. Qual é que tu gostas mais nas histórias de utilizar? Dos stickers e das funcionalidades todas? Usas muito a votação? A votação é o... Sim, é slider, não é? É, para ver a... Ai, o filtro! É, o filtro é bom! É, ok, ok. O filtro é bom. Ok. Dá-nos jeito, o filtro. Ok, ok. Há dias em que não há cara que não chave, não é? Os filtros dão sempre jeito, não é? Dão sempre jeito. Dão sempre jeito. Depois, configuração. Não esquecer, então, biografia bem configurada. Temos duas novidades relativamente recentes, que é pode-se colocar hashtags na biografia e pode-se identificar outras contas. Por exemplo, tu podes identificar na conta de Olá Maria a conta Maria Cerqueira e vice-versa. Então fica clicável e usar as hashtags também relevantes. E a conta profissional. Não esquecer a integração com o Facebook e com o resto da estratégia digital. E os anúncios podem ser geridos através da app do Instagram ou através do gestor de anúncios de Facebook. E fazendo pelo gestor de anúncios de Facebook, posso captar tráfego para o site ou posso captar contactos diretamente dentro do Instagram. Ou seja, alguém toca num anúncio, os seus dados são preenchidos automaticamente, dão consentimento e captam os contactos para depois vender ou fazer uma abordagem comercial. Métricas. Os seguidores, as publicações, as histórias, as impressões e o alcance. Portanto, resumidamente. E mais seguidores. E depois devemos falar numa outra rubrica só dos seguidores, que é uma questão muito frequente. Como aumentar os seguidores no Instagram. Pois. Não é fácil. É um desafio. Não é um desafio fácil e não é rápido. Mas, resumidamente, o que é que se pode fazer? Tudo vai parar em publicar conteúdos inspiradores e interessantes. O grande desafio nas redes sociais e no marketing digital é isso. Porque há conteúdos interessantes. Mas, utilizar hashtags, seis, sete hashtags muito relevantes. Posso adicionar também a minha. Por exemplo, posso colocar a hashtag Vasco Marcos. Ou podes colocar a Maria Serqueira. Ou a Porto Canal. Ou a Olá Maria, não é? Como a da Olá Maria até costumam utilizar também. E fazer anúncios, uma coisa que se pode fazer é... Não há um anúncio específico para seguidor. Há um anúncio para a pessoa visitar o perfil e, eventualmente, seguir. Mas eu posso fazer aqui uma campanha via Facebook. Em que tu podes mostrar no Instagram um anúncio para as pessoas que te seguem no Facebook, mas não te seguem no Instagram. Ou seja, são pessoas que te conhecem, que te acompanham no Facebook, mas ainda não se lembraram de seguir no Instagram por várias razões. Então, este é um investimento muito assertivo, só para ir buscar aquelas pessoas que já te seguem no Facebook, mas não te seguem no Instagram e vão ver o seu anúncio no Instagram. Mas como é que se faz isso? Tem que ser através do gestor de anúncios Facebook. Facebook.com.br É um gestor... Acho que é muito falso. Se for bem afinado, traz resultados interessantes. É? Mas percebo, no teu caso, ou seja, pessoas que tenham já popularidade e alguma influência, naturalmente vão crescendo. Mas podes potencializar isso ainda mais com anúncios desejados. Para marcas, é fundamental. Para marcas, convém investir. E se já tiver uma presença muito forte no Facebook, então pode capitalizá-la em ir trazê-los para o Instagram. Muito bem. Resumidamente, é isto que nós podemos fazer no Instagram. Claro que caberia muito mais para falar, mas como ponto de partida para as marcas que têm receita no Instagram, planeiem, façam um estudo de conteúdos do seu público-alvo e avancem. Não estejam à espera de ter os conteúdos perfeitos. Não estou a dizer para fazer conteúdos amadores, isso também não é a melhor estratégia, mas é avançar e ir acompanhando as reações do seu público. Só para terminar, tem aqui esta grelha, que é uma proposta, naturalmente tem que ser adaptada ao negócio, uma proposta de planeamento de conteúdos no Instagram. Então, temos stories, portanto, está dividido por dias da semana e três momentos, manhã, tarde, à noite. Então, stories, publicar de manhã à noite, não é? De manhã à tarde, à noite. Tem que se publicar, alimentar várias stories e ficam disponíveis 24 horas. Live stories, pode-se fazer uma ou duas vezes por semana ou de acordo com aquilo que for necessário. Costumas fazer live stories? De vez em quando. Ah, ok. Uma vez por semana? Não, não tenho... Não tens vida para isso? Não marcas um dia, tipo, é oportuno, vou fazer. Não, é oportuno, vou fazer. Depois, conteúdos inspiradores. Pode-se fazer, por exemplo, de manhã, vou publicar um conteúdo inspirador. Alguma novidade, vamos supor que seria, imagina, na minha área, em Martim Digital, vou publicar três vezes por semana novidades no Martim Digital. E depois, algumas curiosidades, coisas interessantes, para um público-alvo, também três vezes por semana. E esta proposta de planeamento estão encadeados para, ao longo do tempo, que eles se complementarem e depois ir observando as reações do público para ir ajustando em tempo real. Paralelamente a isto, aliás, na outra rubrica, vimos a plataforma Swankin, que se integra aqui muito bem, que ela também gera o Instagram e a novidade que eles têm também nas stories. Portanto, é um bom complemento também. Olha, Luís, já que estamos a falar do Instagram, nós temos uma sondagem, ou uma pergunta a decorrer no Instagram, que é uma pergunta relativamente a um desenhado que o Daniel vai fazer na próxima segunda-feira, com ingredientes pouco usuais, ou que nós conhecemos menos. Pastinaga, que é, segundo a Molly, um filho da cenoura com a batata, e Pato, ou cordonis e raiz de aipo. A Pastinaga e o Pato estão a vencer, mas podem ainda votar e participar, porque queremos muito saber o que é que o Daniel... O que é que o Luís quer? Quer um Pato? O Pato. Então vota, Luís. Vou votar também. Vai votar? Vou votar. Muito bem. Todos aqui, estou aqui. Não sei o que é Pastinaga, mas vou votar nisso. É um filho de uma batata com uma cenoura. Parece-me bem. É lindo, não é? É um casamento lindo, sim. Muito lindo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.